10 na maneira e no tom 10 na maneira e no tom 10 na maneira e no tom Brasileiro, manda o meu carinho, glória o meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro. Valeu! Dez na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sol. Você é o treco da truque, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lar do estácio, curva de copa, cabana, tudo que o rio me deu. Bebo, meu samba, chão do meu terreiro. Mando meu carinho, glória em meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro. Mando meu carinho, glória em meu roteiro. Tudo para o coração de um brasileiro. Mando meu carinho, glória em meu roteiro. Tudo para o coração de um brasileiro. Tudo para o coração de um brasileiro. Tudo para o coração de um brasileiro. Mão Myr inexplicável. Tudo para o coração de um brasileiro. Mão my sempre se juntar para o coração de um brasileiro. Mão minha garota.